Aplausos 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 Que é só você e eu Pelas ruas que andei sem combuster Não foi tão ruim Ninguém chegou na paz, saudade Era o vazio Nada do que lá fora me deram Tinha sua qualidade Amor, se for com o seu carinho Se for com os seus beijinhos Diga por que fico e mudo tudo Amor, nada mais é tão sério Só você me importa Estou fechando a porta E é só você e eu La, 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 la La, 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 la E é só você e eu La, 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 la La, 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 la Vamos até o meu almoço e eu Lá, lá, la, 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 la La, 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 la E é só você e eu Aplausos